Comercial, bom dia, 10 minutos para as 10 O Homem que Mordeu o Cão e outras histórias com o Nuno Markle O Homem que Mordeu o Cão Título deste episódio Uma História de Fantasmas, agora sim E uma observação sobre tentarem irritar-me com o Star Wars Nuno Recomendo que comece pela História de Fantasmas Porque senão, voltas a não dizer a história Não, vou ter que dizer Não, mas esta observação As pessoas estão a inundar, obviamente O meu Facebook e o telemóvel Com a mensagem O Imperio Contra a Decca é supervalorizado Só para me irritarem Muitas dessas pessoas gostam do Imperio Contra a Ataca E estão a dizer isto contra a vontade Mas no meio de tudo começaram a aparecer Histórias sobre A maneira como o Star Wars Se liga aos primeiros tempos de namoro De algumas pessoas E o Rui Coelho da Silva Conta esta história maravilhosa A tese é a música do Star Wars Só para dar um ambiente a isto Aí está Rui Coelho da Silva Diz ele História De primeiros tempos de namoro Eu Orgulhoso Diz ele Arranjo bilhetes para a estreia Do Ataque dos Clones No Cinema Monumental Escolhido Por ter o ecrã maior E por não ser permitido comer Nem beber Aos 15 minutos de filme No meio da escuridão do cinema A namorada Que hoje é a minha mulher Pergunta Amor Parecia muito mal Se eu saísse para fazer umas comprinhas Tomou Olha nunca me lembrei Essa de ir a meio de um filme Para fazer umas compras Diz ele Ainda bem que os filmes São projetados às escuras E a minha mulher Nunca se apercebeu Que eu fiquei em estado de choque Pois Se a minha mulher me dissesse isto Uma lágrima escorria Escorria No escuro Choraria no escuro É verdade Bom Vamos então falar Sobre histórias de fantasmas Isto porque É a semana do Halloween Eu acho que gosto do Halloween Porque gosto de filmes de terror E gosto de uma boa história de fantasmas E Já para abrir esta semana Tenho esta história de fantasmas Que eu ouvi este fim de semana Num programa de rádio americano Via internet E E é surpreendente É surpreendente E reza assim Eu devia ter pedido Uma música de terror Para dar ambiente a isto Não sei se tens aí Alguma coisa desse género Mas se não tiveres não há problema Tenho algumas Mas não no sentido Espera Deixa eu ver o que é que há aqui Mas vai falando Vai falando O que se passou Isto passou-se nos anos 20 Uma família Mudou-se para uma casa Procura suspense Pedro Guaz tem aí uma com esse nome É isso Uma família mudou-se para uma casa E a casa era antiga Era uma mansão vasta E repleta de corredores escuros Mas era vasta para o Leirinho? Era vasta para o Leirinho Sim, sim, sim Olha, esta é boa Muito, muito, muito bom A família chegou à conclusão Que aquilo tinha muitos corredores escuros Eu nunca sei porque é que as famílias Se queixam Depois de mudarem para este tipo de casa Eles não veem logo Que os corredores são escuros Quando estão a comprar a casa Ou só se apercebem Do ambiente estranho Depois de já estarem instalados Na volta São os agentes imobiliários Que são muito bons E persuasivos Ao senhor agente imobiliário O que som foi este? O que som foi este? É o som das boas oportunidades de negócio Que não se podem perder Ao senhor agente imobiliário Porquê que o candeeiro de lustre Começou a abanar sozinho? Porque o candeeiro de lustre Está contente por vê-lo abraçar Esta incrível oportunidade de negócio Bom, a família em questão Mudou-se para esta casa E estamos então a falar de uma casa Que isto agora parece um filmé Que estivesse a brevar É porque esta trilha Começa com suspense Começa com suspense E depois está É isso É brevar Bom, a família mudou-se Para esta casa Estamos a falar de uma casa Que não tinha eletricidade E em que a iluminação Era toda ela A candeeiros de gás E rapidamente começou A viver situações inacreditáveis E está tudo narrado Numa carta Que a dona da casa Escreveu ao médico Nos anos 20 Ainda não havia casa fantasmas Portanto era melhor Falar com os médicos Porque um doutor Em princípio Tem a resposta para tudo E a carta é maravilhosa A carta começa por dizer Que o ambiente na casa Era arrepiante Porque não se ouviam Os passos dos criados Dado todo o suelho Estar forrado Por uma fofal catifa Isto não parece assim Muito sinistro Até me parece Uma coisa sossegada Pronto Talvez o facto De não se ouvirem Os passos de ninguém Durante o dia Tornasse mais estranho Que no silêncio da noite Estas pessoas Ovissem de facto Passos em casa E não só passos De acordo com a carta da senhora Ouviam-se móveis A serem arrastados Ou seja Ouviam passos e portas Boa Epá Pensem nisto E de certa forma Mete medo isso Bom E que foi encrescendo E que sei o que fazia Paf Exatamente Isto foi Isto foi encrescendo Foi encrescendo Depois dos passos E das portas E dos móveis A serem arrastados Diz a senhora Na carta ao médico Se ouvia um ou outro grito E um ou outro uivo De lamento Vindo de fora dos quartos Membros da família Julgavam que outros membros Os chamavam A meio da noite Para perceberem Que afinal Ninguém chamara ninguém Pessoas acordavam Com o som de murros Na parede Depois começaram a sentir Que eram seguidos Por pessoas Nos sinuosos corredores Da casa Alguns elementos da família Sentiam Mãos invisíveis A tocá-los E agarrá-los Outros acordavam Ao meio da noite Com a sensação De que alguém Os tinha destapado A isto começaram A juntar-se Incómodas Dores de cabeça E o ambiente Estava repleto E elétrico De fantasmagoria E nervos E uma noite Uma noite A dona da casa Acordou Para Diz ela Dar de caras Com as figuras De um homem E de uma mulher Sentados aos pés Da cama E não era ninguém Que ela conhecesse Ela mandou então Este relatório Ao médico E o desfecho Disto É sublime O médico Olhou friamente Para a carta E respondeu Ali senhora A senhora A senhora disse Que os candeeiros Da casa São a gás Não disse Então verifique lá Se não há por aí Uma fuga De monóxido De carbono Foram lá A casa Peritos em gases Uma categoria Na qual Eu me consigo inserir Mas por outras razões Que geralmente Têm a ver Com a ingestão De determinados alimentos E confirmaram Havia ali fuga de gases Então tudo o que Aquelas pessoas Estavam a viver Desde os ruídos E os espíritos Aos pés da cama E as dores de cabeça Era o gás Era monóxido de carbono Evadindo-se E lentamente Tomando conta Do corpo e da mente Das pobres pessoas A fuga De monóxido de carbono Foi reparada E os ruídos Visões de fantasmas E as chequecas Tudo acabou Parece que os sintomas Que determinadas doses Deste gás Provocam nas pessoas São este tipo de alucinação A sensação De que estamos a ser seguidos E tocados E que estamos a ver Vultos e figuras Que não existem Ou seja Pelo simples ou não Se acham que vivem Numa casa assombrada Verifiquem se não há Fugas de gás Não é só para as alucinações Pararem É mesmo porque Se há mesmo uma fuga Uma pessoa pode eventualmente Vir a falecer É verdade E alguns pensarão Tá bem Mas se eu falecer Depois posso sempre Voltar como fantasma Não pelos vistos não Pelos vistos a vida Após a morte é gases Exato A vida após a morte é gases O que é uma das coisas Mais deprimentes de sempre Imagina uma sensação espírita Quem está aí É gases E isto é uma pena Porque eu tinha Imenso planos para o além Só que o além É gases No fundo é o prolongamento Desta vida também Sim, esta vida é gases Também De certa forma Nós não somos nada Essa é que é essa E assim vai o mundo O homem que mordeu Tuca Tima Tima funding Obrigado.